E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falco BMS 4.33 para recruta. Mais uma vez pessoal, esse vídeo é uma réplica do vídeo anterior, onde eu ensinei a lançar... Ensinei não, mostrei, vamos dizer assim, porque lá não acertei nenhuma ponte até agora. A MK82LDGP, bomba burra, através do sistema CCRP. Como lá eu não acertei o alvo, eu estou aqui fazendo mais um vídeo. Nossa senhora, mais um vídeo. Só para a questão pessoal, ou seja, não acertei o alvo aquela hora, mas eu vou acertar agora. Por persistência. Vou acertar o alvo, agora eu vou acertar o alvo pessoal. Só por persistência. Persistência é a palavra. Persistência. Tem que ser persistente. Aqui é a simulação, aqui você não pode errar. Imagina se fosse uma situação real. Essa configuração que eu estou fazendo aqui, eu já fiz no vídeo anterior. Como o objetivo aqui é só acertar o alvo, aguarda ele. Eu tenho de acertar um alvo, senhores. Só quero acertar um alvo, só isso. E aí, ponte, 15. Beleza. Low. 5 mil. Beleza. Para lá. Falcon BMS 4.33 para recruta. Eu já fiz esse vídeo, eu acho que umas três vezes. E até agora eu não acertei a ponte. Já ensinei como configura. Quais os procedimentos. Isso aqui tem que ser um vídeo simples. Já se tornou um caso pessoal. Eu não acerto a ponte nem com reza braba, filho. Para lá. Eu regulei a minha altitude mínima ali para 10 mil. Vamos baixar para 11 e pouco. Como a bomba é burra, mesmo através do sistema CCRP, é muito difícil se acertar. Essa bomba foi feita para o lançamento a baixa altitude. A baixa altitude. Mas a ideia aqui é provar que é possível também usá-la de outras maneiras. E é lógico, eu tenho que acertar a ponte, né? Eu estou carregando duas... 12, 12, MK82LDGP. Essas bombas caem com retardo. E até agora eu não acertei a ponte, filho. Vou descer para 11 e pouco. Como eu falei, a questão aqui é alinhamento. O meu alinhamento em todos os lançamentos foi uma... Vamos dizer assim, nada aceitável. A ideia é destruir essa ponte agora, senhores. Com a cara e a coragem. Vou destruir essa ponte agora. Vou até gravar aqui para... Neguinho me falar depois. Ah, você não gravou. Ah, você editou o vídeo. Quem editou o vídeo? O que, filho? Você não viu lá dentro do comecinho? Se uma bomba cair em cima daquela ponte, eu já estou satisfeito. De um total de 12. Sacanagem. Bora lá. Tem de acertar essa ponte. 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 Falcon BMS 4.33 para recruta. Vídeo final das MK82 LDGP. Desafio final. Piloto contra ponte. Ah lá. Acertei ou não acertei agora? Pontinha vagabunda. Ah lá. Está satisfeito agora? Persistência. 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 Só faltava essa. Uma pontinha dessa, filho. Como eu estou falando, pessoal. Esse armamento foi para... Foi feito para lançamento a baixa altitude. Mesmo assim... Acabamos de desenvolver uma nova tática. Olha aí, ó. Eu falei que se caísse uma bombinha, eu já estava satisfeito. Aqui, ó. Altitude. Altitude. Como é uma bomba burra, para mim já está bom demais. Já está através do sistema CCRP. Se fosse no CCIP, era contato visual. Para uma bomba burra, está bom demais. Agora estou satisfeito, pessoal. Até mais. Fui.